Abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, o capítulo é o de número 12 Deus está aqui Livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12 Vamos ler a partir do versículo primeiro Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor de toda a tua vida E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem Os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da tua boca Por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas E os teus lábios quais portas da rua se fecharem No dia em que não puderes falar em alta voz e levantares a voz das aves E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho E te embranqueceres como floresce a amendoeira E o gafanhoto te for um peso E te perecer o apetite porque vais a casa eterna E os pranteadores andem rodeando pela praça Antes que se rompa o fio de prata E se despedace o copo de ouro E se quebre o cântaro junto a fonte E se desfaça a roda junto ao poço E o pó volte à terra como era E o espírito volte a Deus que o deu Vaidade de vaidade, diz o pregador Tudo é vaidade Amém, igreja? Inclina a sua cabeça por um momento Senhor, nós te damos graça E mais uma vez, somando a oração que o pastor André fez pela minha vida Eu lhe faço mais uma Cerque esta igreja com a sua glória E num raio de 5 quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Orlando Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue os céus nesta manhã E manda anjos de fogo Descerem aqui entre nós Que eles desçam trazendo brasas de fogo E comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco Fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Os que podem ver a Jesus uma linda salva de palmas Porque ele é bom Porque ele é maravilhoso E eu fiquei perguntando ao senhor O que pregar para uma igreja tão viva e tão próxima Tão íntima do senhor E o senhor me trouxe para este primeiro culto esta mensagem Esta mensagem ela tem um foco É a sua alma Eu quero convidar você a meditar um pouquinho sobre a existência No segundo culto se ficar alguém aqui Nós vamos entrar no manto da revelação, do mistério Tem algum pentecostal aqui ou não? Então se você for embora do segundo culto Você vai se arrepender profundamente, tá bom? Mas vamos lá Para o primeiro O senhor me deu isso aqui O texto que eu li É um desses textos que a gente raramente para para meditar É um texto depressivo Quem está escrevendo é um homem já testado na vida Ele se chama Salomão Salomão é esse personagem da Bíblia Que a gente sempre se lembra dele Nos seus autos Lembramos dele sendo o homem mais rico da terra Lembramos dele fazendo orações Ou pelo menos uma oração que fez Deus Sair do céu e entrar dentro do quarto dele Em uma noite Dizer a ele Pede o que você quiser Porque eu vou te dar Salomão é esta figura emblemática da Bíblia Sagrada Que recebeu de Deus um dom Um dom que não pode ser comprado nessa terra Que é uma sabedoria única e divina Salomão, filho também de uma grande personalidade da Bíblia Que é o grande rei Davi Filho de Davi com Batseba Uma das mulheres mais belas Que o mundo conhecera O único senão É que Salomão é filho de um adultério Teve um irmão que nasceu deste adultério E o próprio Senhor retirou a vida do seu irmão da terra Então a vida dele é cheia de altos e baixos Como assim é a nossa vida também Interessante é que quando se começa a meditar Sobre a vida de Salomão Quem ama a Bíblia Sagrada, André Quem gosta desse livro perfeito Vai começar a entrar em pane Os neurônios que a gente tem Eu sou um leitor Quanto mais Eu sou ávido por ler Eu li uns seis mil livros E a Bíblia toda de capa a capa Uns trinta, umas trinta vezes E tem coisas na Bíblia Que ela mexe conosco Que uma delas É os três livros que Salomão escreveu Porque geralmente um escritor Ele tem uma identidade Ele tem um carimbo Quem leu Dan Brown, por exemplo Qualquer um dos livros de Dan Brown Você vai saber que é ele que está escrevendo Sem ver a capa E todos os grandes escritores têm isso Eles têm uma veia poética Eles têm uma impressão pessoal Mas quem leu os três livros que Salomão deixou na Bíblia Vai perguntar a si mesmo É o mesmo homem que está escrevendo? Os três livros que Salomão escreveu São três pérolas literárias Mas a... Não a deformidade Mas a diferença que há de um livro para outro Chega a ser grotesca Quem já leu o primeiro livro dele Por exemplo, o livro de Cantares Deve ter se embebecido com tanta poesia Tanto amor e tanto romance Quem sai do livro de Cantares E entra no livro de Provérbios Deve ter colocado um pé no freio Dizendo que homem chato Porque Provérbios é um livro de conselho E lá no Brasil se diz que Se conselho fosse bom Ninguém dava, vendia Aí quando você sai do livro de Provérbios E entra no livro de Eclesiastes Aí a gente fica down Porque é um livro completamente avesso A tudo aquilo que nós lemos na Bíblia Porque a Bíblia é um livro de esperança A Bíblia é um livro que pode ser traduzido pelo amor A Bíblia é um livro de graça De comunhão entre o homem e Deus E o livro de Eclesiastes É um livro de um ser humano Que parece que está deixando esta terra E não teve muitas coisas Que deram a ele a aptidão de permanecer vivendo aqui Quando eu meditei nesses três livros Eu confesso a vocês A minha vida mudou O meu pensamento mudou E agora no auge dos meus 51 anos Começo a compreender O que é que esse homem escreveu A vida passa por fases E o tema da mensagem desta manhã é O relógio do tempo Não para Olha para quem está do seu lado Diga-lhes Aperte o cinto Vamos decolar E de dedo em riste Diga O relógio do tempo Não para Vem comigo O primeiro livro que Salomão escreveu O livro de Cantares Ele escreve nesta vibe Em que ele é um jovem Ele assumiu o trono de Israel Ainda solteiro Entre 8 e 18 anos de idade Não se sabe ao certo Armando A idade que Salomão tinha Quando assumiu o trono de Israel Assumindo um trono solteiro Ele também recebe Um trono quebrado O pai dele Havia perdido o trono Para o seu irmão Absalão que deu um golpe de estado no pai E para manter o seu Pequenino reinado Absalão teve que roubar Tudo que Davi havia construído Em 40 anos de reinado E ele gastou tudo Então quando Absalão É deposto É assassinado Pelo primo de Davi Joabe Davi volta ao trono E ele agora recebe Um reino quebrado Quando Davi está para morrer Porque Davi termina os seus dias Com uma depressão profunda Carregando sobre si A morte de 4 filhos 3 filhos mortos Fisicamente E uma filha Morta moralmente Lembrando Que era a única filha E quem conhece a Bíblia Sabe que Davi teve 20 filhos 19 meninos E uma única menina Imagina o que era Essa menina para ele E ela foi estuprada Pelo próprio irmão Aminon E eu não tenho tempo aqui De contar toda a história Vocês são sábios E conhecem a Bíblia Pois bem Depois que acontece isso com Davi Davi vai para o seu trono E termina os seus dias Adoecido No restinho de fôlego Que sobrou a ele Ele fez entrar dentro do seu quarto Todos os seus filhos E por último Entrou a rapinha do tacho O que havia sobrado Que era Salomão E quando ele olha para os olhos De Salomão E para os olhos de Batseba Vem sobre Davi Um peso em sua consciência Lembrando de tudo Que ele havia feito Como ele havia traído o Senhor Como ele havia matado O marido daquela mulher Enfim Uma história estranha Na vida de um poderoso Servo do Senhor E então Davi Aos prantos Ora a Deus E ele sabe Que quando ele morrer O seu último filho Salomão Ele vai ser morto Por aquele que vai Assumir o trono Porque quem tem que Assumir o trono É o filho primogênito E Salomão É o último filho E aquele que assumir o trono Vai querer riscar Das páginas da história Do rei Esse momento estranho Em que Davi adulterou Mandou matar o marido da mulher E nasceu um filho De um adultério Davi sabe disso E por saber disso Cansado De ter sangue De inocentes em sua mão Ele faz uma oração E ele pede a Deus Senhor se tu ainda me amas Olhe para esse menino Com um olhar diferente E isso aqui é muito lindo Porque a Bíblia diz Que o primeiro filho de Batseba Deus matou O segundo Deus amou Isso aqui mostra Que Deus não trabalha Com uma régua só Com cada um de nós Ele tem um jeitinho Especial de trabalhar Não tente impor Sobre o outro Aquilo que você vive Cada um de nós É um mistério Diante de Deus Alguns são chatos Mas outros São uma espécie De xodózinhos de Deus E eu acho que os xodós de Deus Se amontoaram Tudo aqui Na Lagoinha Nesta manhã Pronto É esse menino Que vai acender ao trono Acendeu ele ao trono Fez a oração Deus visitou Deu a ele sabedoria E a sabedoria fez com que ele então Construísse o seu reinado Salomão teve 700 mulheres E 300 concubinas Nenhuma delas ele amou Ele amou apenas uma A única que ele amou Parece que era a única Que ele não pôde ter Para ela Para ela ele escreveu Uma carta de amor Que é a carta de Cantares A carta de Cantares É um livro Apenas de amor Houve um tempo Em que esse livro Esteve fora da nossa Bíblia Lá nos primeiros concílios Esse livro foi arrancado Porque os homens Os nossos velhos pais Achavam que era um livro Extremamente pesado Uma linguagem erótica Para aquele tempo Mas no concílio de Tentro Teve alguém que lê Um versículo do livro de Cantares Entendeu a revelação E disse Não, esse livro é santo Se não me falo a memória Foi o capítulo 6 Versículo 10 Quando Salomão olha para cima E tem uma visão Dizendo Quem é esta Que aparece como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como o sol E formidável Como um exército Com bandeiras Quem lê do primeiro capítulo Ao capítulo 6 Vai ver Salomão Falando com Deus Sobre o amor que ele encontrou Parece que é uma espécie De amor impossível Porque ele está falando Com o único que compreende O coração do homem Quando ele faz umas coisas Que os homens não compreendem Ele está elogiando Essa namorada Ele está elogiando Essa sunamita Ele fala da cor da pele dela Ele chama ela de Meilená Traduzido para a nossa língua portuguesa Como morena queimada do sol Mas no original É negra como um carvão Ele olha para essa mulher Porque ele se apaixonou E começa a dizer Senhor, ela é linda Os olhos dela são assim O corpo dela é em forma de um violão Eu tenho vontade de beber vinho Na taça do seu umbigo Por isso os velhos irmãos Achavam que era um livro erótico Olha, eu falei taça de vinho O irmão ali atrás Fez o sinal da cruz É mais ou menos assim E isso porque eu ainda não citei O que Salomão falou para a sunamita Os teus seios são como cachos de uva E eu não preciso falar para ninguém O que a gente faz com uva E vamos acelerar aqui Então imagine vocês Se a gente pudesse abrir o verbo Como Salomão fazia Então essa carta É uma carta de amor Diga comigo, carta de amor E nessa carta de amor Ele está falando Senhor, eu achei a mulher da minha vida Ele elogiou tanto essa mulher Que Deus falou Senhor, Salomão Sim, Senhor Abaixa a bola Por que, Senhor? Porque tem uma mulher mais linda do que essa E Salomão diz Não, não, não Eu conheço todas Eu tenho 700 mulheres 300 concubinas Eu conheço as virgens de Israel Nenhuma é parecida com essa Salomão, eu vou te mostrar a foto dela Mas preste atenção Porque é uma foto holográfica Alguém lembra de holografia aqui? A holografia é aquela foto Que você olha de um jeito Ela está assim Você vira Ela está de outro jeito Deus faz explodir no céu, André Uma foto de uma mulher linda Salomão olha E o homem que tem resposta para tudo Cai o queixo e pergunta Quem é esta? Que aparece como a alva do dia Ele pisca o olho Ela já não é mais como a alva do dia Quem é esta? Que aparece formosa como a lua Ele pisca o olho Ela já não é mais formosa como a lua Quem é esta? Que é brilhante como o sol Ele pisca o olho Ela já não é mais como o sol Não é mais como os astros Ele diz Quem é esta? Que parece um exército com bandeiras Se alguém entre nós For para o céu antes de mim Chegando no céu Se você encontrar lá um cidadão De barba branca Com cara de Albert Einstein Meio maluco Andando com a mão para trás Se aproxima que é Salomão Porque todo sábio é meio louco Chega perto dele e diz assim Salomão Eu venho lá de outro tempo De outra era E eu venho aqui para te dar uma resposta O homem mais sábio do mundo Morreu sem ter uma resposta E ele vai te perguntar Qual pergunta que eu fiz Que não teve resposta E você vai dizer Aquela lá de Cantares Quem é esta? Que aparece Assim, assim, assim Aí ele vai falar E você é sábio Você vai dizer para ele O meu Deus Deixou no Novo Testamento Uma palavra para nós Dizendo que ele Esconde dos sábios Mas revela para os pequeninos E o que foi a revelação? E você vai dizer Faz a pergunta Salomão E ele vai dizer Quem é esta? Que aparece como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como o sol E formidável como um exército Com bandeiras Você vai murchar a barriga Estufar o peito Estender a mão E vai dizer Prazer, sou eu Eu sou a noiva do Cordeiro Eu sou a igreja santa Imaculada Lavada no sangue de Jesus Eu nasci como a alva do dia Porque como a alva do dia O sol explode Do meio da escuridão Trazendo esperança Eu fui formosa como a lua Porque a lua brilha Em quatro fotos Às vezes eu estou minguante Às vezes eu estou crescente Às vezes eu nem apareço Mas passou a tempestade Eu permaneço Porque aquele que me escolheu É grande Eu sou brilhante como o sol Eu não sou o sol Eu só recebo o reflexo Do sol da justiça E eu sou formidável Como um exército Que carrega várias bandeiras Isso me fez parar Pra pensar e estudar Por uns três dias Como é que um exército Carrega mais de uma bandeira Aí eu entendi Somente quando ele volta Do campo de batalha Quando ele vence O exército inimigo Ele traz a dele E a do exército inimigo Junto Esta é uma igreja Vitoriosa Querendo o diabo ou não A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Posso ouvir mais um grito De glória a Deus Esse Salomão também Já me deu muito trabalho Viu André Eu jovenzinho na igreja Recém convertido Vim do mundo Ex-cortador de cana Apanhava laranja Algodão e café E ainda me envolvi Com drogas Cheguei na igreja Estou na escola dominical Me apaixonei Pela menina mais linda Da igreja Vocês vão conhecê-la No segundo culto Que é a irmã Edileuza E eu todo 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 querendo Me aproximar dela Chamei o líder Da mocidade Chamava Marcos Marcos Como é que eu conquisto Edileuza Ele disse Seja romântico Eu disse Se eu falar os versinhos Que eu sei Não vai dar certo Que eu vim lá de fora Ele falou Tem um livro da Bíblia Que só fala de amor Eu falei Qual? Cantares Pense no homem Que por uma semana Leu Cantares Salomão Eu li Decorei Eu ia para a frente Do espelho Agarrava uma escova De cabelo Para fazer uma declamação Eu peguei E falei Vou escrever Um versinho mais lindo Eu fui procurando Disse Esse aqui Qualquer um escreve Esse aqui também Qualquer um escreve Eu tenho que ser Diferente de todos Escrevi o texto Que eu achei Mais lindo De Cantares Borrifei Aquela desgraça Do almíscar Lembrou Aquele perfume Que o anticristo Vai usar na grande Tribulação Sobre os crentes Desviados Que ficam sobre a terra Eu tenho certeza Que foi aquela Porcaria Daquele perfume Porque eu mandei O bilhetinho para ela Terminou a escola dominical Antes do ensaio Da mostarda Eu disse Irmã Edileusa Bem santo Jesus usa Quando o inimigo Pega Dá isso aí Eu escrevi O bilhetinho E falei Para ela Olha Eu escrevi Um bilhetinho Para a irmã Irmã me responda Mas com um versículo Da Bíblia Ela deixa comigo Uma semana se passou Naquela semana Eu subi o monte Eu desci o monte Eu jejuei Eu orei Me apresentaram As irmãzinhas Do coque Que revela Fui em todas elas Falei Eu preciso do coração Dessa moça Domingo Escola dominical Não prestei atenção Na escola dominical O ensaio da mocidade Ela passou por mim Três vezes E nem me olhou Na quarta Eu parei na frente Dela e disse A irmã não está esquecendo nada Ah sim Tem um bilhetinho Para você Está aqui a resposta Que o irmão me pediu E ela me deu um bilhete Eu peguei aquele bilhete Comecei a tremer Eu corri para o banheiro Da igreja Eu centrei no trono E fechei a porta Antes de ler Eu fui cheirar o bilhete Para saber se tinha Algum sentimento de amor Não tinha cheiro nenhum Eu falei Deve ter se emocionado Mas quando eu abri o bilhete Estava Conforme o irmão pediu Vai uma resposta Na Bíblia para o irmão E eu fechei os olhos E disse Vou ler agora Vem amado meu Vem saltando Sobre os montes Falei Vou ler isso Era o que eu esperava Essa Era o que eu imaginava Agora a realidade Quando eu abri Estava escrito O Senhor te repreenda Satanás Para trás Ha 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 Por que? Não era você Bocó Até hoje Eu tenho a teoria De que mulher Não entende Homem apaixonado Não Homem apaixonado Faz loucuras As mulheres Não tem a sensibilidade De nos acompanhar Todo mundo louquinho Para saber o que eu escrevi Eu escrevi para ela O versículo mais lindo Que eu achei em Cantares Eu disse assim Irmã de Leuza Como Salomão disse A Tsunamita Eu digo a você Tu és mais bela Do que as éguas de Faraó Você conhece as éguas de Faraó Para rir por acaso Você sabe como elas tomavam banho Como era a comida delas Ou tratavam Não adianta Não adianta tentar escrever Homem é assim Pois bem Esse era o Salomão Que escreveu Cantares Ele era um jovenzinho E quem é jovem Só pensa em uma coisa Encontrar uma cara metade Para continuar a vida Mas o relógio do tempo Não para E esse Salomão Que um dia sentou lá Em uma escrivaninha Dentro do seu palácio Palácio construído A mão de obra De mais de 180 mil Empregados Mesma quantidade de pessoas Que ele usou Para construir o templo do Senhor O templo do Senhor Por sete anos O templo O palácio dele Por quatorze anos Por isso nós vamos entender Porque ele falava sobre vaidade 180 mil empregados Obreiros trabalhando Obreiros trabalham com a mão Na obra de verdade Que seriam pedreiros Serventes de pedreiros O palácio dele está erguido Foi lá dentro do seu quarto Tem uma escrivaninha feita De madeira pintada a ouro Com manquim, papiro E pena Que ele escreveu esta carta Com letras garrafais Ele trocava cartas com essa moça Ele enviava cartas para ela E recebia cartas para ela Porque ele está nesta fase da vida Em que o homem precisa encontrar alguém De repente Salomão entra Imagino eu dentro do banheiro Para tomar um banho E quando ele olha para o espelho Ele observa Que ele não é mais aquele garotão Aquele moço Que Tinha as suas habilidades As suas belezas As suas inteligências Para conquistar A mulher que fosse E ele começa a perceber Os seus primeiros cabelos brancos A sua barba Ficando meio esbranquiçada Ele não era feio O pai dele era louro A mãe dele era linda Ele devia ser meio ruivo Só Deus sabe Como era esse rapaz Mas era bonito Ele percebe Que agora ele já não é mais Aquele jovenzinho Ele agora está naquela fase Que Freud Aquele psicanalista austríaco Chamaria de Idade do lobo Em que o homem está Agora naquela fase Que ele não é velho E também não é jovem Ele fica Elegante Tem uma palavra Que as mulheres usam muito Quando o homem está ficando grisalho Charmoso Ele está agora Ele é charmoso E o homem que passa dos 40 Entre 40 e 50 anos Ele começa a pensar muito Na existência Ele já não pensa mais Nas arações Nas grandes festas Ele começa agora A ficar mais centrado Até os 50 Ou até os 40 e poucos A pessoa quer ficar fora de casa Dos 40 para frente A gente não quer sair de dentro de casa Fica trancado Assistindo TV Comendo pipoca Parece que para nós É melhor do que lá fora E ele está nessa fase E é nesta fase Que ele esquece A paixão O amor E ele escreve O livro de provérbios Tem um provérbios Que ele escreveu Só que em vez de estar No livro de provérbios Está aqui no livro de Cantares Ou melhor No livro de Eclesiastes Que ele diz assim Melhor é o homem Ir a um velório Do que ir a uma festa Fale isso para o seu filho Hoje na hora do almoço Tem um programão para você Qual? Um velório Põe a sua melhor roupa Vai para aquele verão Quem é que fala isso para alguém Somente um velho Ou um homem Que está percebendo Que a vida Não é eterna Aqui nesse mundo Ele começa a perceber Que a vida passa E ao passar a vida Ele começa a escrever Conselhos Para aqueles Que não tiveram A idade dele E aí que ele diz Ensina a criança No caminho que deve andar Até quando ela crescer Não se desviará dele Uma sequência De ensinamentos Em nível de provérbios Que não dá tempo também Para citar Leia provérbios Medite em provérbios Deguste E se você não gostar De alguma coisa Coma assim mesmo Porque vem tudo do Senhor É esse homem Experiente da vida Que escreve o livro De provérbios Ele é um homem De meia idade Na meia idade Ele chegou lá Naquilo que a gente chama De curva Da boa esperança Alguém lembra disso? Não Alguém já ouviu Algum velhinho Falou assim Já dobrei a curva Do cabo da boa esperança Ou seja Você chegou nos cinquenta Dos cinquenta Para frente Querido irmão É declínio Na expectativa de vida Que nós temos hoje O ser humano Não passa de cem anos Talvez com a medicina avançada Vamos chegar a cem Cento e dez Cento e vinte Talvez Talvez Mas a Bíblia diz Que setenta Oitenta O que passaram disso Infado e canseira Salomão percebeu Que ele já tinha passado Da metade da sua existência E ele começou a olhar Não para o parabrisa Na frente Porque a vida É como um carro O parabrisa Te dá uma visão Tão ampla Gigante De tudo que tem Pela frente Mas quando você Quer olhar para o passado Tem um retrovisor Pequenininho E você olha Para o retrovisor Pequenininho É tudo tão tacanho Que ficou para trás Todavia Tem um momento da vida Que nós precisamos olhar Pelo retrovisor E Salomão olhou Para o retrovisor André Ele começou a fazer Uma análise da vida dele Dizendo assim Calma aí O que eu vou deixar Para os meus filhos Que eu fui um namorador Apenas Que eu tive 700 mulheres 300 concubinas Que eu lutei pelo dinheiro Que eu lutei pela riqueza Que eu lutei pelo ouro Que eu escrevi Que eu encantei as pessoas Com a minha sabedoria Com os meus talentos humanos Não Tem que ter coisas mais profundas E então ele escreve o livro de Conselhos Que é o livro de provérbios E com esse livro Ele marca um tempo Porque eram conselhos para os reis Mas O relógio do tempo Não para Um belo dia Ele levanta de manhã E ele vai para o mesmo banheiro Vai olhar para o mesmo espelho Para depois voltar para a mesma Escrivaninha Aquela que ele escreveu A carta para a Tsunamita Aquela que ele escreveu O livro de provérbios Mas não sem antes Olhar para o espelho De verdade Ele já notou Desta manhã Que ele acordou Não mais como garotão vivo Não mais como homem De meia idade Ele precisou do apoio Ou de uma bengala Ou de empregados E ele entrou Dentro do banheiro Sentou em sua banheira E pessoas tiveram que banhá-lo Não por vaidade É porque agora Ele já não dá conta Mais de se banhar Então ele vai para a frente Do espelho E ao limpar o mormaço Ao olhar Ele não deve ter gostado Do que viu Imagina ele procurando No espelho Aquele rapaz bonito Aquele conquistador Inveterado Aquele escritor De poemas E ele não achou Então ele olhou Procurando Aquele homem De meia idade O homem Que ainda era aplaudido O homem Que ainda era convidado Para as grandes festas E ele também Não encontrou E o que ele viu Foi um homem Ou O que restou De um homem Cabelos brancos Quase Calvo Olhos Turvos Pálpebra Pesada O rosto Sendo atraído Pela terra Por causa da lei Da gravidade Seus dentes Estão tortos Amarelados E faltando alguns Ele olha Para as suas pernas Que outrora corriam Que outrora davam a ele Habilidades E agora ele só vê Dois caniços Murchos Ele olha Para os seus braços Braços que abraçaram Braços que ergueram Braços que fizeram E agora Somente veia Saltando pelas suas mãos Ele olha Para a sua barriga Ela está flácida Fecha os olhos E pergunta Para si mesmo Quais amigos Me restaram E aí vem a memória Dele Artrite Osteoporose Reumatismo Catarata Cegueira Flatulência Impotência E coisas mais Ele sai do banheiro E senta na mesa Escrivaninha Ele pega a mesma pena Ele pega papiro E pega nanquim E ele vai escrever agora O livro mais Difícil de ser lido E entendido Que é o livro Do pregador Que é o livro De eclesiastes E ele passa o livro Inteiro dizendo Gente Pare de correr Atrás do vento Pare de ficar Correndo atrás do vento E acumulando coisas Nessa vida Porque o que você está Guardando para quem é No amanhã Ele diz Só existe uma alegria Na vida É o homem Poder comer Beber E desfrutar Do trabalho Que ele fez Com as suas mãos O restante É correr Atrás do vento Ele fala coisas Que nós Quando lemos Não, eu sou jovem Eu não quero ler Eu quero conquistar Eu quero chegar Eu quero ir Eu quero ir E para que ir? Por que ir? Fico meio Meditando No que Salomão Está dizendo E eu só pude Entendê-lo Não quando eu era jovem Não quando eu ainda Era um garotão Mas agora Depois dos cinquenta Onde eu me encontro Como avô E a minha barba Está branca Eu comecei a perceber Que a vida Só é eterna Para o nosso espírito E para o nosso espírito Tudo é um mistério Que a única vida Que conhecemos É esta aqui E por isso O medo Da gente desapegar Desta vida E soltarmos ela Para lá Salomão começou A falar coisas Que me dá Náuseas Ele começa a dizer Há um tempo Para tudo na vida Há um tempo De plantar Há um tempo De colheiro Que se plantou Há um tempo De você correr Mas há um tempo De parar Aí ele fala assim Há um tempo De nascer Mas há um tempo De morrer Com Salomão Eu aprendo Que maldito É o homem Ou a mulher Que se estriba Em cima da sua beleza Que se estriba Em cima da sua riqueza Que se estriba Em cima da sua sabedoria Nos meus 50 anos de idade Eu vi pessoas pobres Ficarem ricas E eu vi ricos Ficarem pobres Eu vi pessoas Feias Ficarem bonitas Porque eu descobri Que não tem gente feia Tem gente sem dinheiro Com dinheiro Qualquer um fica bonito Se tiver dinheiro É só procurar o doutor Igor Lá de BH Que agora está em São Paulo Ele faz umas De vez em quando Ele acerta Igor acertou Nas quatro Ele errou na Gretchen Mas nas outras Ele acertou Mas faz parte É o que ele fez Pois bem Quem tem dinheiro Pode ficar bonito Mas eu vi gente bela Terminar a vida Sem poder sair de casa Eu vi há pouco tempo atrás Agora um vídeo De uma modelo australiana Brincando com seu pitbull Xodózinho criado em casa Até que deu alguma coisa Na cabeça do pitbull E ele arrancou o rosto dela Com uma mordida E não há Cirurgia plástica Que resolva Um homem que se estriba Em cima da sua inteligência Esqueceu que tem um Alzheimer Pela frente À espera de qualquer um de nós Aquele que se estriba Somente nessa vida E vive somente Para esta vida É miserável Lá no Novo Testamento Alguém já disse O homem que espera em Cristo Somente nesta vida É o mais miserável de todos Se você veio aqui Só por causa de cura Por causa de dinheiro Pode vir Pode buscar a cura Porque o nome dele É Jeová Rafa Pode buscar dinheiro Porque ele também É o dono do olho E é o dono da prata Mas não seja essa Prioridade Você deve lembrar Que existe algo Dentro de você Que é eterno Que é mais forte Mais poderoso Do que tudo Existe algo Que o dinheiro Não pode ajudar Que é o seu espírito Se eu perguntasse Aqui como vai você Você ia olhar Para o irmão do seu lado E dizer Meu irmão está bem Olha como ele está bonito Dá uma olhadinha Para quem está do seu lado Repare ele Da planta dos pés Ao alto da cabeça Olha que coisa fofa Em forma De um botijão de gás De uma tábua de passar roupa De um corpinho assim Ou assado Viu que corpinho lindo Tudo isso aí Você é capaz de recitar Para o seu irmão de coro O que ele está comendo O homem moderno Conhece todo tipo de dieta Olha para a pele E diz Vitamina D em alta Olha para o cabelo Vitamina E em alta As pessoas sabem Porque o homem é O que o homem come Mas só conseguimos olhar Por fora Agora me diga Como você está Por dentro Como assim pastor Porque eu estou pregando Aqui já tem 30 minutos E eu estou vendo Um monte de gente Que falou para mim Que é pentecostal E até agora Não abriu a boca Nem para dar um Glória a Deus Estou vendo Um monte de gente Me olhando Com uma cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre E outros estão Com o olho seco Parecendo o olho de sapo Que morreu no dia de enchente E alguns Que se dizem pentecostais Estão me olhando Com essa boca travada Essa boca de aço Essa língua de ferro E esse queixo de concreto Ah pastor É porque o senhor Não falou o que eu quero ouvir Eu sou um profeta Profeta não fala O que você quer ouvir Ele fala o que você precisa E você vai ouvir O relógio do tempo Não para Salomão vai deixar um recado Para todos nós Pergunte qual? Ele vai dizer aqui Gente eu tive de tudo Sou o único homem Que posso dizer O que os meus olhos desejaram Eles tiveram Ninguém teve tanto ouro Quanto eu 666 ciclos de ouro Eram entregados a Salomão Todo ano Meu Deus Isso dá 12 bilhões de reais Por ano Somente uma pessoa Entregava para ele isso Em ouro maciço Fora o que os reis do mundo Traziam Ele poderia falar para nós Como ganhar dinheiro Ele poderia falar para nós Muitas coisas Mas ele diz assim Não Eu vou falar para vocês Qual é a maior riqueza do homem Quem está me lendo Ou me ouvindo Lembra-te Do teu Criador Nos dias da tua mocidade Traduza-se por mocidade Saúde Traduza-se por mocidade Sua mente aberta Sua inteligência Traduza-se por mocidade A família unida Porque o relógio do tempo Não para Quatro meses atrás Fui visitar Minha velha mãe Cheguei Fui dar um abraço Na velhinha Tive que ajudar Ela a levantar Do sofá Ela tem 70 anos E não é pela idade O cigarro Roubou dela Uns 20 anos Minha mãe fumou 55 anos 4 maços de cigarro Por dia Não tem pulmão Que resiste Ela vive de oxigênio 24 horas por dia Mas quando ela foi Me dar um abraço Eu ajudei ela A ficar em pé E quando eu agarrei ela Pela cintura Armando Eu senti uma saliência E eu brinquei Com ela Ai dona Lúcia O que é isso aqui Ela disse Oh meu filho Eu estou usando fralda Quando a minha mãe Me falou que estava Usando fralda O meu mundo Desabou Como palavras Tem poder De mexer com a gente Eu desconversei Brinquei com ela E saí dali Dobrei a esquina Parei com minha caminhonete Eu chorei Porque veio a minha memória Não aquela mulher ali Veio aquela Que me colocava no braço E caminhava comigo 4 quilômetros Para me levar na creche Uma mulher que não sabe ler Nem escrever Cuja vida Só sofreu Só sofrimento E agora no fim da vida ainda Tem que usar fralda Eu lembrei daquela mulher Possuída Forte Quem me acompanha Há muitos anos Que eu prego Há mais de 30 anos Nas fitinhas Cassete Eu falava Ore por mim Eu estou pregando aqui Mas a minha mãe Está lá no forró Quantas vezes eu falei Mãe Vamos para a igreja Não meu filho Isso aí é só para você Que é doido Há 4 anos atrás Ela aceitou Jesus Eu batizei ela Nas águas Orei por ela 35 anos Não desista da sua família não 35 anos E agora Ela fala para mim Meu filho Eu queria tanto ir na igreja Mas ela dá 5 passos E a saturação Do oxigênio No sangue dela Vai para 44 O médico disse Com 50, 60 A gente entubava na pandemia Sua mãe está viva Por um milagre Eu olhei para aquela velha E falei Quanto tempo ela teve As oportunidades Que ela teve Em nenhuma delas Ela quis E agora Que ela conheceu Deus Ela quer ir para a igreja E não pode Nem colocando Em uma cadeira de roda Ela para se levantar Ela quase morre Ei O relógio do tempo Não para Existem coisas Que você precisa fazer Hoje ainda Uma delas É perdoar Perdoar Quem está vivo Porque os que morreram Não podem mais ouvir A sua voz O relógio do tempo Não para Sou filho de uma mãe solteira E vou encerrando Por aqui Minha mãe foi Amante de um homem Por 30 anos Ela era outra Da história Um mês antes Do meu pai morrer Eu conheci a minha família A família dele Eu tenho irmãos Mais velhos Do que minha mãe Consegue fazer o cálculo Eu tenho irmãos Mais velhos Do que minha mãe E foi um deles Que foi bater A porta da minha casa Para me procurar Dizendo que o meu pai Não consigo mais cuidar Eu consigo mais cuidar Da sua mãe Porque agora Eu estou em possibilidade De trabalhar Ele pagava o aluguel Da minha mãe ainda Eu disse para ele A minha mãe tem filhos O senhor pode deixar aqui Eu vou cuidar da minha mãe Mais alguma coisa Ele não é só isso Eu disse Então Boa sorte para o senhor Não havia empatia Não havia intimidade Havia só desprezo Eu saí de perto dele Coloquei a mão na maçaneta Da porta do quarto Para abrir Para sair Aquele velho Falou uma palavra Como eu amaldiçoei ele Ele não podia ter me falado aquilo Eu nunca tinha ouvido Ele falar aquilo Ele teve tanta chance Na vida para me falar Mas deixou para me falar ali Eu botei a mão na maçaneta Da porta E ele falou Filho Ele nunca tinha me chamado de filho Filho Na segunda vez eu travei Lembra que eu disse Que palavras tem poder Eu não sabia que palavras Paralisavam pessoas Quando ele me chamou de filho Pela segunda vez Eu travei Eu não sabia o que fazer Eu comecei a chorar Eu olhei para trás Ele também estava chorando E ele me chamou Para perto dele Eu fui chegando Devagarinho Devagarzinho Ele ficou em pé Com dificuldade E me abraçou É o único abraço Que eu lembro daquele velho Eu amaldiçoei no início Mas se eu pudesse voltar agora Eu queria ficar abraçado com ele Por pelo menos uns três dias Sem parar Eu não sabia Que abraço de pai Era tão importante Eu não sabia Que abraço De um genitor Fizesse tanta diferença Pensa na vida da gente Eu abracei ele E se tivesse terminado Um abraço Amém Mas não Ele veio no meu ouvido E disse Eu te acompanho de longe Eu tenho visto O que você tem se transformado Você vai ser um grande homem Peço perdão aos irmãos Viajei Trinta dias depois Esses mesmos irmãos Me encontraram Não sei de que jeito Eu estava pregando em registro André Lá no interior de São Paulo E um pastor Da casa pastoral Tinha telefone Alguém me encontrou E disse Olha Tem um irmão seu aí na linha Eu falei Irmão Aí eu lembrei Que eu conheci um Era o Adilson Ele falou Marco Você precisa voltar para casa Eu falei Porque o pai entrou em coma Tem quatro dias Nós estamos há quatro dias Te procurando Eu falei Porque ele entrou em coma Gritando o seu nome Ele não falou o nome de ninguém Só falou o seu Cadê o Marco? Cadê o Marco? E entrou em coma Eu dei um jeito Voltei para casa Cheguei de madrugada Na cidadezinha onde eu moro Eu moro em Orlândia Vocês moram em Orlando Aí eu estou lá Na rodoviária Minha esposa me pegou Me levou no hospital Eu entrei dentro da sala Onde meu pai estava deitado Ele estava Pelo menos uns Quarenta centímetros Menor do que Trinta dias atrás O corpo dele Definhou Pele e osso Aqueles olhos Abertos assim Indo de um lado Para o outro Um médico chegou Junto do doutor Mário E eu disse O que é isso? Ele disse Ele está tendo uma crise Neurológica Eu disse O que é? Ele falou Ele está morrendo Ele olhou e disse Pela carranca dele Não quer ir Ele estava com uma cara De monstro A doença faz isso Mas tinha algo a mais Eu falei Doutor Ele escuta Ele disse Escuta Ele escuta Mas ele não esboça Reação nenhuma Ele está em coma Aí saiu Todo mundo Eu sentei perto dele Fiquei olhando Para aquele homem Aí eu chorei Com gosto Tentei lembrar Buscar flechas De memórias Um pouquinho que vinha Eu chorava E eu olhei para ele E falei Por que nós não nos conhecemos Antes? E que a gente não teve Oportunidade antes Daqui a pouco Eu senti a morte Chegar dentro do quarto Nós que somos espirituais Temos percepção O ambiente parece Que foi ficando escuro Eu fui ficando Sem fôlego Eu fechei o olho Ele disse Senhor o que é? O Senhor disse A morte chegou Eu disse O que eu faço? O Senhor disse Salva ele Falei como? Crer no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua casa Eu disse Mas o que eu faço? O Senhor disse Prega para ele O médico falou Que ele escuta Vai e fala A fé vem pelo ouvir Eu fui na orelha dele Puxei a minha cadeira Eu preguei De Gênesis a Apocalipse Voltei do Apocalipse Para o Gênesis Para não ter erro Preguei de novo E voltei Foi mais de 40 minutos Pregando para ele Eu falei Senhor e agora? Deu certo? Não deu? Porque ele não esboçava a reação Ele falou Senhor me dá um sinal Para eu não viver com essa angústia Deu certo? Não deu? Quando eu olhei para baixo Ele com o olho aberto Escorreu uma lágrima No canto do olho dele Quando a lágrima escorreu Jesus falou Já é meu Vai chegar aqui Cheirando fumaça Mas é meu Há uma promessa Sobre as famílias Não desista da sua casa Não desista dos seus filhos Nem dos seus pais Há uma promessa Eu saí dali Para respirar um pouquinho Meu irmão entrou Quando meu irmão entrou Ele voltou gritando O que você fez com o pai? Eu falei Por quê? Porque ele morreu Eu disse Não, eu não matei ele Não, não é isso Olha lá Olha o rosto dele A família toda Vai ver O meu pai morreu com um sorriso Para quem estava com uma cara de monstro Nós somos caminhantes de dois mundos Nós ministramos nessa esfera E em uma outra esfera muito maior O Senhor te trouxe neste primeiro culto desta manhã Para te dizer O relógio do tempo não para Dá tempo de acertar as contas ainda Você sabia que tem pessoas presas a este mundo Por sua culpa Quantas pessoas estão em coma Estão travados em uma cama Seus parentes Eles precisam de uma palavra sua Pastor, mas eu estou longe Não há distância para a tecnologia Manda um áudio Abre um vídeo de conferência Libera o perdão Fale Pai e mãe São pai e mães Não existe pai e mãe com defeito Os defeitos nós relevamos Porque são pai e mãe O Senhor os usou para chegar aqui Pastor, mas eu nasci de um estupro mal feito Isso na sua cabeça Na cabeça de Deus não Não existe ninguém aqui que é obra do acaso Todos aqui foram escolhidos por Deus No ventre da sua mãe Não interessa se você entrou nessa terra Pela porta ou pela janela O Senhor usou os seus pais Libera o perdão para eles hoje Liga Assim que o primeiro culto terminar Liga para eles Fala com eles Não deixe passar o sol sobre a sua ira mais uma vez O relógio do tempo não para E para você que está aqui há muito tempo E não consegue voltar para o seu país Eu tenho uma palavra para você Não desista 2024 vai ser o ano de uma reviravolta Quando Deus quer Não tem governo Não tem homem Não tem demônio Não tem anjo Não tem satanás que impeça Se for a vontade do Senhor Ele vai fazer alguma coisa Ele vai mudar ciclos Ele vai mudar Ele vai mudar estações Mas algo extraordinário Vai acontecer na sua vida Esse ano ainda Só que é incrível Diga eu creio pastor Feche seus olhos Feche seus olhos Inclina a sua cabeça Feche seus olhos André Eu tenho 20 segundos Eu posso roubar 5 minutos Eu preciso fazer algo aqui Feche seus olhos Eu queria orar com você Que foi tocado por essa palavra Eu preciso orar com você Jesus não ia dar essa palavra à toa Eu sou pregador de fogo De pentecostes Até botaram o hino de pentecostes Antes de mim Acho que era para preparar o ambiente O fogo vai ficar para o segundo culto Mas nesse eu preciso orar por você Eu quero orar com quem não está aguentando mais Aqui nesse país Eu quero orar para quem já não aguenta mais A solidão A tristeza A distância da família Eu quero orar por quem está envelhecendo E não conseguiu encontrar ainda O caminho Eu quero orar por pessoas que estão aqui E precisam de uma De algo extraordinário esse ano Eu preciso orar com quem precisa Perdoar Eu preciso orar com quem não consegue perdoar Com quem tem coragem de falar Pastor me ajuda Me ajuda porque eu quero Mas eu não consigo Porque é muita pancada A vida só roubou pedaços de mim Todas as pessoas que cruzaram a minha vida Roubaram um pedaço da minha existência Como está todo mundo de cabeça baixa Ninguém vai ver você Você consegue vir aqui na frente Para eu orar por você Mas vem rápido Isso Vem chorando mesmo Isso O relógio do tempo não para Mas ainda não acabou Se você fosse uma pessoa Que não tem Cristo Eu ficaria desesperado Mas eu não estou Porque eu sei que você tem Jesus Se tiver mais alguém Quiser vir Tem gente que só precisa de um abraço Senhor Oh Deus eterno Obrigado pela vida A vida é um presente Senhor A vida é uma roda gigante Tem dia que trava embaixo Tem dia que trava em cima Mas ela gira Ela não para E eu sei que para muitos Que estão aqui A vida travou embaixo Mas hoje o Senhor Vai colocar óleo Nas engrenais E vai fazer a roda Girar de novo E os que estão em cima Senhor tem que ter a percepção De que mais cedo ou mais tarde A roda vai girar também O que importa Senhor é saber Que nós não estamos sozinhos Estamos contigo A sua presença está entre nós Cada um que está ajoelhado Os que estão em pé Os que não conseguiram sair do lugar Por tamanha angústia Abraça eles Estende as suas mãos Sobre cada um deles Enxuga essas lágrimas E se tu estás entre nós Pai Envia o seu Espírito Para que ele renove todos Os batizados do Espírito Santo Me ajudem a orar em outras línguas Isso Me ajudem a orar em outras línguas Para que o céu fique baixinho aqui Renova, renova Dá força, dá ego Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda Os que estão ajoelhados Fiquem de pé por favor E todos os que estão de pé Levante a mão direita para o céu E encerra aqui Abre a sua mão É um ato profético A Lagoinha é uma igreja profética Abre a sua mão Diga comigo em alto e bom som Em nome de Jesus Todos os demônios Que roubaram A minha paz A minha alegria A minha família Eu ordeno Eu ordeno Venha para a palma da minha mão agora Feche a sua mão Segure esses demônios Eu vou contar até três Nós vamos jogar no chão E vamos pisar em cima Mas se cumprir Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder Para pisar Sobre serpentes E sobre escorpiões Quando você avisar Você abraça duas pessoas E fale para elas O relógio do tempo Não para Ainda dá tempo Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família sentirá orgulho De você de novo Dois Quem viver Verá para ver o que Deus Fará na sua história Dois e meio A Batista da Lagoinha Neste ano de 2024 Vai crescer a cem por um Dois e setenta e cinco Orlando será conhecido Como a terra do avivamento Três Jogue no chão Pise em cima Abrace 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 Abrace